O Maranhão registra em 2019 quase 100 casos por mês de violência sexual contra crianças. Os dados mais recentes são da Secretaria de Segurança Pública e apontam 321 casos de janeiro-abril deste ano. Em 2018 foram 1.047 casos. Essa realidade pode ainda ser mais assustadora, já que muitos casos não chegam a serem denunciados. Segundo a delegada especial da mulher, Kazumi Tanaka, os números que chegam aos órgãos oficiais não chegam nem a 10% do que acontece efetivamente. Ainda de acordo com pesquisadores e especialistas, as consequências do abuso sexual devastam vidas e famílias. Outra característica comum entre casos de abuso contra menores está na relação de confiança e proximidade entre vítima e abusador. Segundo a delegada da criança e do adolescente, Ana Zélia Gomes, 90% dos casos registrados são cometidos por pessoas do ciclo familiar ou familiares da vítima, já que essas pessoas aproveitam-se da proximidade e confiança que as vítimas têm em si.